e assim essa vista é incrível gente essa vista aqui tem muitas flores muitos matos lindos palmeiras e tudo é bem enfeitado tudo é muito simpático e aqui com falta de água né aqui quase não tem chuva e aqui até quase não tem nascentes de água potável aqui eles usam água água do mar para transformar para tirar sal e para e para ter água para beber para fazer qualquer coisa de casa e eu agora fica olha que flor aqui tá tudo cheio de flores e assim é muito bonito peraí aqui o carro aqui é muito bonito né aqui tem muitas vistas lindas aqui tipo não vai atrapalhar a esse barulho eu acho que não assim olha tem flores aqui alguém mora eu primeira vez aqui tirando fotos eu cheguei tirar fotos aqui e olha só e aqui também vista olha como é linda essa vista né tem muitas vistas lindas assim ó muita coisa incrível aqui só que muito lento olá Olá tudo bem também muito tempo é muito tempo eu vivo aqui assim eu não sabia onde você mora a mesmo na pendora eu vivo já há muitos meses que eu tô aqui e o senhor e o senhor Tavares né Ah eu lembro o senhor já aqui aqui ó aqui é muito lindo eu vejo aqui eu tava tirando fotos aqui a vista incrível muitas plantas agora tá um pouco em baixo porque o meu jardineiro deixou de vir a pessoa que está das plantas ele ele via todos os sábados todas as vezes domingo mas ele bebe muito mas nesse momento está um pouco em baixo né tá um pouco bem tarde talvez mais um dia a gente passar a vir de novo vamos começar de noite com o jardineiro e eu antes que tava vendo esse negócio da janela pensava que mesmo janela aqui que alguém mora lá mas parece que não são janelas não são são cantos de contador de cidades são cantos de telefone e de sistema de vídeo que engraçado ai eu estou graças a Deus fugida daquela daquele país que guerra já quase agora todo mundo fala na Ucrânia só porque mas como é possível Rússia e Ucrânia entrar em guerra são dois irmãos não 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 Rússia que queria só controlar era proibido tudo que era estrangeiro lá como minha mãe é polaca ela nasceu lá era proibido falar polaco era proibido ucraniano era proibido só que russos 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 e tudo mas e depois quando não era na União Soviética quando União Soviética caiu começou mais liberdade era mais livre mais aceitável assim mais vida e quando eu comecei a viver na Ucrânia era mais livre grande mas só com o tempo Rússia voltou a tentar reconstruir aquela União Soviética e ficou muito 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 assim por exemplo ligar para o Brasil era por exemplo 10 dólares ligar para Rússia nem mesmo para Vladivostok fica 11 mil quilômetros até mais longe do que Brasil custa 70 centavos é assim viajar para Polônia por exemplo um mil de euros viajar para a Rússia 50 euros era muito imposto para afastar a Ucrânia dos países de todo mundo e agora que eu tava vendo lá eu construí minha própria casa eu tava vivendo na boa só que com o tempo ficou impossível mais impostos e eu comecei a fazer vídeos assim humor eu inventei uma personagem que é o Natasha que apanhei 12 milhões de visualizações no Facebook daquele vídeo a Natasha é uma mulher russa que acredita em propaganda em Putin e assim todo mundo gostava a essa realidade porque tem mesmo muitas Natasha lá na Rússia que acreditam em propaganda é assim só que depois disso fizeram muita muita merda sobre mim na internet na TV russa para para provocar radicais aqui e eu apanhei muita agressividade contra mim um dia tava tomando chá com meu primo e alguém jogou uma pedra na minha na minha janela e fiquei com tanto medo e lá naquele naquele dia eu entendi que devo fugir depois a maioria que votou em Zelensky que é candidato pro russo e nada funciona lá e 2019 eu não cheguei aqui para viver aqui em Cabo Verde porque eu gosto muito daqui desde sempre então tem que fazer uma casa comprar ou construir uma casa eu quero construir casinha humilde assim uma casa uma casa uma casa bonita digamos assim muito aconchegante é possível é muito possível você já tem terreno ainda ainda não eu eu lá eu tenho senhor na Zulino que eu gosto muito terreno dele aqui que localiza aqui é já há muito tempo que ele não quer vender já três anos que tenta comprar e tenta comprar o terreno é bom terreno e dá uma obra dá uma boa casa e dá uma casa dá uma casa que você podia fazer muito mais mais casa em cima fazer um piso para morar outros pisos até podia fazer ter um um pequeno pensão eu acho que se sentava assim dá uma pensão sim é conhecido que o terreno dá uma pensão com oito quartos até dez quartos você poderia lugar de viver numa numa e depois eu pensei prédio é do senhor sim aí eu pensava que é o prédio do senhor não são esse é o meu terreno ah eu vendo mas já um já está vendido outro está sem vender ainda tem mais outro eu eu não vendo em cada prédio eu fico com um apartamento e com um rei de chão para lugar ah eu tenho lá embaixo da cafeteria onde eu faço já estivesse na cafeteria não não eu não estivesse lá eu faço lá festas de casamento batizados ah 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 eu devo te conhecer porque às vezes eu vou lá no fundo lá Martinha e Sunset para tirar foto gravar vídeo aqui aqui mesmo não eu eu vi que tem muita planta aqui sempre queria tirar foto aqui por isso hoje eu tava aqui com minha mãe e depois decidi descer aqui para fazer vídeo para fazer amanhã então hoje eu vou ter que tô indo nos trabalhos vou ter que pagar o o padeireiro e depois eu quero levar a minha vida para trabalhar comigo está na hora de comer e tem apartamentos aqui para alugar eu eu não estou pronto eu tenho esse apartamento do primeiro andar para alugar e quanto custa por mês olha eu não fiz o preço porque é grande né eu tenho três ah mas amanhã amanhã eu mostro se você quiser vir amanhã e eu tenho um pouco para o senhor morar aqui também a essa casa é uma casa inglesa com história né eu vejo que é igual eu vi essas lá tem duas casas né é uma com história engraçado é tipo museu né ah mas é engraçado ver dessa casa uma casa com quatro metros de altura e qual é a história dessa casa é casa feita pelos ingleses ingleses no momento quando eles faziam a travessia do 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 Atlântico e eles paravam quem estava dizendo para recarregar o carvão era barca carvão ainda antigo né então e aqui via muito inglês temos muito história uma história bastante rica temos inglês francês lá por isso tem aqui muita muita gente com o cabelo ruivo né com pele escura mas cabelo ruivo e oliver é uma mistura é uma mistura as pessoas quase nem acreditam aqui aqui mora também tem um senhorito tem aqui apartamento ele é russo Nicolai um tenho medo dos russos sim mas ele é russo ele é ucraniano é ucraniano mas é boa pessoa é boa gente mas há um tempo que ele não veio é que ele é sua esposa e o irmão eu não sei porque mas todos os anos ele vem e este ano ano passado este ano por causa da pandemia eles não 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 vieram mas o apartamento está pronto está está livre porque manda limpar e tomo conta do apartamento e eu vivo na pendora graças a Deus aqui o Vicente da Graça eu gosto muito aquele prédio lá eu me sinto em casa porque eu devia que vender minha casa lá e fiquei sem casa para o lugar viver num hotel muito assim e sem sentir casa é mais lá naquele prédio é isso mas lá eu sinto já é temporário mas porque quando eu não tenho quanto ainda não construir lá eles querem muito eles acham que eu sou muito rica e falam assim preço enorme quanto mais ou menos custa um terreno você comprar um terreno um bom terreno custava entre 500 mil escudos até 800 mil escudos né até 900 mil escudos cada um de anos é menos de 10 mil euros para o pessoal dizer muito menos é um bom terreno a dizer que sim aí você pode negociar você pode pode comprar até menos né vai depender do local e da área não sei mas eu tenho muitos contatos porque eu faço eu faço negócio mas eu quero algo humilde porque eu não tenho muito dinheiro é mas eu tenho muita gente a fazer uma proposta de renda e eu quero algo humilde porque eu não tenho muito dinheiro é mas eu acho que é muito bom então aqui em caber tem muito seguro dá para não cair porque meu celular já uma